E aí galera, estamos aqui já, em Duro do Alumínio, chegamos aqui, como está cheio, ó, minha esposa, nossa amiga Vanusa veio com a gente aí, e vamos procurar agora o Renato, que é o organizador que está com o meu kit. Galera do Murusi aqui, ó, e aí pessoal, beleza? Vamos lá, vamos trilhar hoje? Hoje! Sentar a bota! Rapaz! Sembo na canela! É Murusi! Ó, cuidado com esse cara aqui, ó, cuidado com esse Iron Biker aqui, ó, fiz meu dever de casa, tô sabendo. Tem outro aí também! Falou! E aí ó, tô com o kit na mão já, e vamos agora em aquecer, em aquecer e esperar a largada. Fiquei tudo na mão aqui, número 12, em homenagem à Rosinha aqui, ó. Dando uma aquecida aqui, agora daqui a pouco... Sem a largada. Aí galera, ó, café da manhã servido, galera já comeu aí, ainda tem de sobra pra galera. Renato, organizador do Enduro do Alumínio, décimo sexto Enduro do Alumínio 2018. E aí Renato, qual são as expectativas? Cara, a expectativa é que seja uma boa prova, a prova tá um pouco rápida, pra velocidade, pra muita velocidade. Tem algumas dificuldades, um pouco de tria fechada, um pouco de lama aqui na praia, que vai ser top, vocês vão ver na filmagem aí. E é isso, esperar que seja uma boa prova, não tenha nenhum problema, na corra tudo certo. Muito estradão? Muito estradão. Dá pra sentar a bota? Dá, fazer média de 40, 35, pode botar. Vamos, Jota. Não consegui gravar a largada, mas tá terminando aqui o primeiro trecho de rolagem pra começar a prova de verdade. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Inacreditável, segundo lugar na Elite. E aí, man? O cara é bruto, provou ser bruto mesmo. Pensei que era só blogueiragem, mas o cara é bruto. Foi difícil andar com esses cachorros aqui. Olha aí, olha aí. E aí, pessoal, voltando para casa já. Está aqui, está entregue, segundo lugar, Elite. Vamos junto, muito treino, muito foco para obter esse resultado aqui. E falar um pouquinho da prova para vocês. É uma prova muito sugada, muito técnica em alguns trechos de single track. Muito estradão com vento contra. Muito sugada mesmo, muito vento contra. O sol é outro fator que trouxe muita dificuldade. Eu pedalei sozinho durante muito tempo. Quase todo o percurso, quase todo o trajeto, pedalei sozinho. Então, eu estava isolado. Só que psicologicamente falando é muito difícil, é muito complicado. Isso mexe muito com a gente. Você olhar para frente e não ver ninguém. Olhar para trás e não ver ninguém. Você pedalar sozinho durante quase 70 quilômetros. É realmente bem complicado. Tem que ter um psicológico bem forte. E eu confesso que eu vacilei em alguns momentos. Bateu incerteza. Bateu. Caramba, será que eu vou conseguir? Será que estão perto de mim? Teve umas horas que eu ficava meio neurótico. Olhava muito para trás. Deixava de pedalar o que eu podia pedalar. Para ficar olhando para trás. Com medo. Se tinha alguém vindo. Se tinha algum adversário meio se aproximando ou não. Mas, nota 10 para a organização. Rota muito bem sinalizada. Eu me perdi três vezes. Mas, por desatenção minha. Tinha um Garmin com GPS. Tinha uns percursos muito técnicos. Que ou olhava para o Garmin. Ou olhava para o single track. Teve uma hora que caiu a câmara reserva. Que caiu o CO2. Eu estava na frente do primeiro colocado nessa hora. Ou seja, eu era o primeiro. E aí ele passou. Eu procurando o CO2 que tinha caído. Quando ele passou. Ele passou por cima do CO2. O CO2 pulou. E eu consegui ver o CO2. E consegui retomar. Mas, mountain bike tem dessas coisas. São muitas variáveis. Que a gente não controla. Estou muito feliz com esse troféu aqui. De segundo lugar. Levando para casa. Medalha de finish. E é isso. Valeu aí para quem acompanhou. O trajeto todo. Obrigado Renato. Da organização. Foi 10 mesmo. Não vejo a hora de fazer o 17º Enduro do Alumínio. Ano que vem. Pode demorar um pouquinho. Para o hotel recuperar. E não se esquece de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo. Curte. Deixe um comentário aí. Tamo junto. Uhul! 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 Obrigado.